Pois é, o José Armando está obcecado, ele acha que o meu filho é um obstáculo para a gente ser feliz, mas eu não poderia mais viver sem ele, então agora o meu filho pode ser a pessoa mais importante da minha vida. Com certeza, Geraldo, ele desagraçou a sua vida nesse dia, já viu lá, se eu já matei, se eu não vou te mais acelar.